Sabemos que Five Nights at Freddy's foi baseado em uma história que já aconteceu na vida real Mas qual será essa história que deu todo o começo dessa franquia? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, então fica aí e bora pro vídeo A Chuck Chessy's é um restaurante que fica nos Estados Unidos, pra entretenimento em família Ela é conhecida pela sua grande programação infantil, que tem serviços de pizzas, festas, brinquedos e jogos de arcade Só que é mais popular ainda por fazer uso de bonecos animatrônicos, incluindo seu mascote, o rato Chuck Chessy Que por causa dele a pizzaria também ficou com o mesmo nome Ela começou em 1977, e o nome dela era Chuck Chessy's Pizza Time Nos anos 80, ela teve como maior rival a pizzaria Chobis Pizza Place, que também usava animatrônicos Então em 1999, ela mudou seu nome para Chuck Chessy's Pizza Mas em 1994, mudou para Chuck Chessy's, que ficou por esse nome Muitas ocorrências policiais aconteceram na Chuck Chessy's Brigas, algumas envolvendo até tiros, entre 18, 20 e até 85 pessoas Tentativas de banheiro, consumo de produtos ilícitos E uma velhinha quase sendo estupida durante a briga em meio do seu aniversário dos netos Sim, as coisas que aconteceram lá foram bem bizarras, e eu só citei alguns, mas teve muitos outros Mas nenhum deles foi pior que o que aconteceu no Colorado em 1993 O dia era 14 de dezembro de 1993 A cidade era Colorado A Chuck Chessy's acabou de ser fechado após uma festa de aniversário Já eram 10 da noite Tinha apenas 5 pessoas que estavam ali no lugar Margaret Colbert A gerente de 55 anos, estava no fundo do restaurante, em seu escritório Que ela estava verificando os recibos Como a festa de aniversário daquele dia acabou tarde Só agora ela teve tempo de contar as vendas do dia Enquanto ela esperava as outras pessoas terminaram os deveres dela Que era para poderem fechar o lugar Sylvia Crow, de 19 anos, limpava o bar das saladas do salão de festas Com sua melhor amiga, Caroline Que então ela se despede dela e vai embora depois Ela estava muito feliz naquele dia As duas se adoravam como irmãs, e sempre se divertiam juntas Ben, de 18 anos, e Colin, de 17 Também estavam no salão Ben usava o aspirador de pó para limpar os restos da pizza no chão E Colin ajudava ele na limpeza Mas estava um pouco distraída Porque ela acabou de descobrir que ia ganhar um carro de presente de seus pais Na cozinha, estava Bob Steven Lavando a louça Nem era seu turno, ele estava fazendo hora extra Ele precisava de dinheiro entrando Para isso precisava trabalhar mais E tudo teria acontecido normalmente como todas as noites Se não fosse um pequeno detalhe Não eram 5 pessoas que estavam no restaurante E sim 6 Um garoto de 19 anos estava escondido no banheiro Seu nome era Nathan E ele era um ex-funcionário da pizzaria Que foi demitido no mês passado E a Silvia nem percebeu quando o intruso se aproximou dela E silenciosamente ele ergueu a pistola e atirou Assim que a garota caiu Nathan correu rápido até onde estava Ben E também acabou o matando Colin viu uma pessoa chegando Um garoto com uma arma E um meio sorriso no rosto Não havia saída Ela então se ajoelhou E colocou as mãos para o alto e disse Por favor, não atire Eu não vou dizer nada E ela escutou isso do garoto Eu tenho que fazer isso Foi tudo que Colin ouviu Antes de Nathan puxar o gatilho Bob então ouviu os ruídos dentro da cozinha E imaginou que fosse Silvia e Colin estourando os balões Porque elas faziam isso às vezes Mas ele mal teve o tempo de pensar Antes de o garoto entrar na cozinha Um garoto que não era uma criança Mas também não era um adulto ainda Bob começou a dizer olá Mas nem terminou a palavra direito E acabou sendo morto Margareta ainda não via ter nada De verificar os recibos daquele dia Quando ouviu uma voz mandar Que ela abrisse o cofre de seu escritório E quando ela se virou Ela viu um garoto com arma nas mãos Ela fez o que ele disse E abriu o cofre Também ouviu um obrigado Foi o que ela podia ouvir Antes de ser baleada Nathan pegou a bolsa de Margarete E a encheu com fichas de videogame Chaves, cartões E 1591 dólares Por fim ele saiu Mas antes disso Ele de novo atirou em Margarete Só para ter certeza Poucas horas depois de descobrir o ocorrido A polícia local chamou Nathan para depor E pegar as digitais Já que ele estava jantando Num restaurante naquela noite E ele foi preso algumas horas depois Graças às gravações de vídeo Das câmeras de segurança E as digitais Ele foi levado ao tribunal E foi considerado culpado Graças a um depoimento Muitíssimo importante Bobbie Stevens Milagrosamente sobreviveu ao tiro E o seu depoimento Foi uma das pessoas mais importantes Da acusação E Nathan foi condenado à morte Mas e aí O que acharam da história Onde deu toda a origem De Five Nights at Spheres Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Que eu vou estar respondendo a todo mundo E se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Se você não perde mais nenhum vídeo novo Que eu vou postar Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo E fui E se inscreva no canal